Precisamos fazer essa reflexão, enquanto hoje, nos próximos meses, toda a imprensa vai falar da aprovação da PEC da Bondade, do pagamento do Auxílio Brasil, do pagamento do Auxílio Gás, Auxílio Caminhoneiro, Auxílio Taxista, você, 20 milhões de trabalhadores desse Brasil, que eram para estar recebendo o seu abono salarial, ninguém quer falar de você, a engrenagem motriz, o pilar, a estrutura fundamental que movimenta essa nação é você, 20 milhões de trabalhadores, e parece que você não existe, pleno ano eleitoral, eu gostaria muito da sua opinião a respeito disso, hoje foi aprovada, hoje não, no último dia 13 de julho, foi aprovada a PEC da Bondade, a PEC Kamikaze, a PEC Eleitoreira, a PEC Está Aí, foi aprovada, foi declarado o estado de emergência, e o governo federal vai gastar mais de 50 bilhões, vai tirar esse dinheiro de onde não tem, e sabe lá de onde não tem, vai sair. Eu queria te perguntar também, você acha que o governo federal vai usar o dinheiro do FAT, e afinal de contas, o trabalhador tem um fundo, fundo de amparo ao trabalhador, e lá nesse fundo de amparo ao trabalhador, tem um saldo de 500 bilhões de reais, e agora o governo federal vai gastar 50 bilhões para pagar auxílio Brasil, aumentar o auxílio Brasil, pagar auxílio caminhoneiro, auxílio táxi, auxílio gás, auxílio transporte, auxílio alimentação, vai gastar 50 bi para isso, e vai tirar de onde nem reserva tinha. Mas, em contraponto a isso, você trabalhador que movimenta, e que é o pilar de sustentação da economia desse estado brasileiro, tem um saldo, tem uma conta social, o fundo de amparo ao trabalhador, com 500 bilhões de reais, e para pagar o seu abono salarial, não precisaria de PEC, não precisaria de movimentar, não precisaria fazer tudo isso, toda essa manobra infernal e maquiavélica que fizeram, sei lá, ou bondade demais, ou os nossos políticos são altruístas demais, a ponto de chegar a três meses da eleição, e falar, não, a gente tem que aumentar o auxílio Brasil, e mais, botar para 600 reais até dezembro. Ou seja, a miséria e a dificuldade só vai até dezembro, tá? Então, até 31 de dezembro, auxílio Brasil, 600 reais, até 31 de dezembro, mil reais de PIX para caminhoneiro, até 31 de dezembro, PIX para taxistas, e até 31 de dezembro, o dobro do auxílio gás. E eu queria te perguntar também, né, são algumas perguntas que ficam, como é que vai ser definido quem vai receber esse dinheiro? Quais são os caminhoneiros? Quem é caminhoneiro? É aquele que tem cinco caminhões e bota a gente para trabalhar para ele? Quem é o taxista? Aquele que tem cinco táxis e bota a gente para trabalhar para ele? Quem realmente vai receber? Como é que vai ser processado? É a distribuição desses 50 bilhões. E, em contrapartida, para te pagar, você, que faz parte desses 20 milhões de trabalhadores, se gastaria 20 bilhões. E de onde vai tirar esse dinheiro, Giovanni? Dos 500 bilhões que o FAT tem. O FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. É um fundo para amparar você, trabalhador. Para pagar seguro-desemprego e seu abono salarial, que era para pagar agora. Julho de 2022 era agora para você estar recebendo. Mas, para a gente terminar aqui, quatro minutinhos. Eu, assim, estou muito feliz com o nosso engajamento e com o que a gente tem feito. E eu quero te trazer três pontos. O primeiro ponto que eu quero te trazer é te convocar para isso. Caminhando e cantando, seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Bem, vamos embora. Esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora. Não espera acontecer. E aí, a gente tem feito acontecer sim. Olha aí. Já foi liberada a consulta para você verificar se foi entregue a RAIS ou e-social, né? Tudo regular aí. Para você receber o abono salarial. E isso está acontecendo, eu quero lembrar que a gente tem um vídeo, se você não assistiu o vídeo anterior, referente ao pagamento do abono salarial, eu te falei sobre essa consulta aqui, porque tem uma observação importante aqui sobre você cobrar o seu empregador. Vai lá e assista, por favor. Mas eu quero te colocar outra informação muito importante. Giovanni, qual é? É essa daí. Eu estou aqui no portal do Codefat. Tá? Tá aí, ó. Fundo de amparo ao trabalhador. Sei lá, centésima, centagésima, oitava reunião, não é isso? É por aí, né? 168. Reunião ordinária do Codefat. No dia 20 de julho. É isso que eu quero te chamar a atenção. E te convocar. Você está olhando aí. Essa reunião vai acontecer no dia 20 de julho de 2022. E aí, por que eu estou te pedindo isso? Porque se você clicar aqui, onde você está vendo aqui, ó, e-mail. Tá vendo? Se você clicar aqui, você vai abrir uma caixinha de e-mail. E aí, você consegue mandar um e-mail para o Codefat. Mas, Giovanni, o que eu escrevo no e-mail? Codefat. E aí, eu quero colocar para vocês algo seguinte. A gente tem cobrado o Codefat aqui. E um dia antes, a gente falou sobre a RAIS e o Codefat foi lá e botou a consulta da RAIS. Então, gente, assim, eles não são políticos, mesmo estando em cargos escolhidos politicamente. Tá, são políticos ou não, mas também são alguns técnicos que temos lá. E, olha, eu queria te perguntar o seguinte. Aí, eu estou te falando do fundo do meu coração. Diante da aprovação da PEC, da bondade ou PEC kamikaze, como você queria chamar, e diante da... na mesma semana que saiu isso daí. Ou seja, uma semana antes. Quarta-feira. Ou seja, a reunião vai ser na próxima quarta. Na quarta dessa semana, que foi dia 13, o Codefat liberou a consulta. Uma semana antes dessa reunião, o Codefat liberou a consulta para você ver, consultar a entrega da RAIS, exercício 2022, ano-base 2021. Então, assim, eu estou falando olhando os seus olhos. E aí vai depender de nós também. Vamos cobrar a publicação do calendário do ano-base, do pagamento do ano-base 2021, exercício 2022, para que saia nessa reunião da próxima semana. Giovanni, o que eu escrevo aí? Você vai ser gentil, vai ser cidadão. Prezados conselheiros do Codefat, venham encarecidamente, baseado na Constituição e exercendo a minha cidadania, pedir a vocês que publiquem um calendário de pagamento. Sabemos que existe valor para pagar isso. Sabemos que tudo está dentro de um planejamento do Ministério do Trabalho e do Ministério da Economia. Sabemos a responsabilidade de vocês com relação ao cuidar, podemos colocar assim, né? A elaboração desse calendário e que a Constituição manda pagar, que a Lei 7998 legitima vocês a elaborar nesse calendário e que tem dinheiro para pagar. 500 bilhões de reais. Não há nenhuma óbvia, nenhum empecilho ou nenhum impedimento para que vocês nos paguem o nosso abono salarial ano base 2021. Com todo o respeito, Codefat, com todo o respeito, nos paguem o abono salarial ano base 2021. Então, você pode colocar, Codefat, com todo o respeito, nos paguem o abono salarial ano base 2021. A Constituição manda pagar e tem 500 bilhões no saldo do FAT. Nós queremos o nosso direito. Tá legal? E é isso daí, gente. Eu fiz esse vídeo aqui mais para a gente conversar, esclarecer isso daí. Eu gostaria muito que você deixasse a sua opinião a respeito disso tudo que a gente conversou. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau!